Uma boa noite a todas e a todos, mesmo sendo assim de última hora que o professor Assis pediu para a gente falar, quero reforçar aqui o que a gente expressou nesta pequena homenagem no vídeo que foi feito para a Uniceu e dizer mais uma vez que ouvindo as pessoas da comunidade, ouvindo pessoas simples, perscrutando o senso comum das pessoas do nosso bairro, foi que eu disse nesse vídeo que as pessoas enxergam você como alguém que está se doando, dando a sua vida durante esses anos todos pelas comunidades, por esta paróquia em que você está servindo. E é isso que é o mais importante, enxergam em você essa pessoa que sabe se doar. E isso como já foi dito aqui pela Mari, mesmo tendo que cuidar da família, conciliando todas essas coisas. E nós aprendemos com Cristo que a pessoa que faz a sua vida, a doação, ela não vai caminhar para o vazio, para o não sentido, mas para a sua realização e para a sua glorificação também. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E também, mais uma vez destacando, que já falamos ali e o Márcio também reforçou, que o diácono é esta pessoa que, constituída como um servidor, como um ministro ordenado, exerce esse serviço, sobretudo na palavra, nos sacramentos e também na ajuda e solidariedade, especialmente para com os mais necessitados, como desde o início da igreja. E é isso que você fez nesse período que esteve ali e está ali conosco. E destaco aqui também que, na pequena biografia que foi lida sobre o Nilceu, foi dito que ele agora está fazendo parte da estrutura da Cáritas da nossa diocese. Por isso, quero dizer que continuamos contando com você, com outros diáconos, ainda mais agora que temos já a personalidade jurídica da Cáritas e que vai precisar também da adesão de pessoas para que ela seja firme nessa diocese, como outros diáconos estão também se engajando, e que é a vontade do nosso bispo que os diáconos também façam essa parte dentro da igreja, que é esse serviço da solidariedade e da caridade. Então, Nilceu, mais uma vez, como já falei antes, desejo muita saúde e paz para que você continue sendo esse servidor e essa pessoa que se doa como você tem sido até hoje. Que Deus sempre o abençoe e a toda a sua família. Aplausos Obrigado.